1ª Leitura Essas coisas, que eram vantagens para mim, considerei-as como perda, por causa de Cristo. Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses Irmãos, os verdadeiros circuncidados somos nós, que prestamos culto pelo Espírito de Deus, colocamos a nossa glória em Cristo Jesus e não pomos confiança na carne. Aliás, também eu poderia pôr minha confiança na carne, pois, se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda. Fui circuncidado no oitavo dia. Sou da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu filho de hebreus. Em relação à lei, fariseu, pelo zelo, perseguidor da igreja de Deus, quanto à justiça que vem da lei, sempre irrepreensível. Mas essas coisas, que eram vantagens para mim, considerei-as como perda, por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Palavra do Senhor Salmo responsorial Exulte o coração dos que buscam o Senhor Cantai, entoai salmos para Ele, publicai todas as suas maravilhas, gloriai-vos em seu nome que é santo, exulte o coração que busca a Deus. Exulte o coração dos que buscam o Senhor Procurai o Senhor Deus e seu poder Buscai constantemente a sua face Lembrai as maravilhas que Ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios Exulte o coração dos que buscam o Senhor Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, Ele mesmo O Senhor é nosso Deus Vigoram suas leis em toda a terra Exulte o coração dos que buscam o Senhor Evangelho Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles Então Jesus contou-lhes esta parábola Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma Não deixe as noventa e nove no deserto E vai atrás daquela que se perdeu, até encontrá-la Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria E chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz Alegrai-vos comigo Encontrei a minha ovelha que estava perdida Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria Por um só pecador que se converter Do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão E se uma mulher tem dez moedas de prata e perde uma Não acende uma lâmpada Vare a casa e procura cuidadosamente Até encontrá-la Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz Alegrai-vos comigo Encontrei a moeda que tinha perdido Por isso eu vos digo Haverá alegria entre os anjos de Deus Por um só pecador que se converter Palavra do Senhor Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia E te dê a paz de Cristo no seu coração Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém 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 Legenda Adriana Zanotto